Olá pessoal, tudo bem? Bom dia! Silvânio do canal Silvânio Motorista Bozer Letreiro ICU402 ou 403 da Mobtec Tá ok? Tá mostrando pra vocês como fazer a mudança de itinerário Tá preenchendo, fazendo toda a mudança pra vocês aqui, a alteração Porque ele vai do 00 ao 9, depois do 10 ao 19 e assim sucessivamente Ok? Esse letreiro aqui, ele é um letreiro da Mobtec Esse letreiro é usado nas carrocerias com mil Quer dizer, a maioria das vezes são nas carrocerias com mil Tanto no coletivo, no transporte coletivo, como no transporte rodoviário, enfrentamento e turismo Mostrando como fazer a mudança de itinerário no letreiro Mobtec Pessoal, esse é um 8 por 80 Esse letreiro aqui, ó Aqui é o pendrive Onde colocado o pendrive pra fazer a transferência Quando você grava no computador Você vai fazer a transferência do letreiro Que você precisa, ok? Do itinerário que você precisa aqui Para o letreiro Só que pra você fazer essa mudança, pessoal Ou você vai pagar pra alguém Que tenha o sistema Ou você vai ter que entrar no link da Mobtec Vocês vão pedir uma autorização Vai aguardar ele ser aprovado, essa autorização Eles vão te mandar uma senha E nessa senha Você vai entrar no link deles E você vai poder ter acesso A todo esse sistema Do letreiro da Mobtec, ok? Vamos fazer a mudança de letreiros aqui, ó Pessoal, você aperta o verde Olha lá Vai estar piscando ali, né? Ó Apertou o verde Piscou Você vem aqui e altera aqui, ó São Paulo, Rio de Janeiro Olha lá Aqui ele vai do 0 ao 9 Ó Só pra você ter uma ideia aqui Vou puxar até o 9 aqui, ó Ó 8 9 Puxei o 9 e ele volta pro 1, tá vendo? Aí você vem aqui, ó E muda de novo aqui Aí você quer mudar pra... Por 10, pessoal Você tem que fazer isso aqui, ó Aí você vem aqui, ó Ele vai mudar aqui Aí você apertou 1, ó Já foi pro 11, tá vendo? Aí se você baixar aqui, ó Ó 91 Vai, tá vendo? Vai voltar o 0 até o 01 aqui, quer ver? Ó 11 Aí se você quiser mudar novamente aqui, ó Ó Vem aqui de novo, ó Aí você vai, ó 12 13 Vai até o 19, ó 19 Chegou no 19, pessoal Você tem que apertar aqui de novo, ó O verde Ó E vem aqui no cantinho aqui, ó A setinha Vai pro 20 Aí aqui você vai baixar aqui, ó Tá vendo? Aí volta Se você quiser baixar aqui, ó Só apertar a setinha ao contrário Ó 29 Vamos bater aqui, vamos mudar pra frente aqui agora, ó Você vem aqui, ó 21, ó 22 Vai mudando, lá em cima vai mudando, tá vendo? Ó Arara, Arasatuba Ó Assis Ó Vai invertendo Marília Isso aqui tá com 67 itinerários Esse letreiro aqui Mas ele cabe cento e alguma coisa De letreiro Entendeu, pessoal? Facinho pra fazer a mudança, né? Deu pra entender, pessoal? Qualquer dúvida É só Se quiser entrar em contato Eu tenho um zap 9 67064494 Só chamar aqui Pensado em alguma dúvida Alguma resposta Nós mandamos pra vocês, ok? É Pedir pra vocês Aqueles que não são inscritos Por favor, se inscrevam Aqueles que já são inscritos Dê aquele like Aquele joinha Acionar o sino Pra poder vocês receber As próximas notificações, ok? Aquele joinha